Música Li 3 livros para a ML Fusão Eu vou deixar todas as informações sobre a maratona e quem a organizou na descrição Vou também deixar o link para a minha tip, para o meu vídeo de TBR Mas afinal, que livros é que eu li? Para o desafio, aquele livro que precisas de ler urgentemente eu li o livro Christmas Books, do Charles Dickens do qual já tenho opinião aqui no canal Para o desafio, o Natal é das Crianças eu li The Thief of Always, do Clive Barker do qual eu falo a maior detalhe no vídeo de leituras do mês de Dezembro Ignora a capa e li o livro Eu li A Valsa do Adeus, do Milan Condera do qual também falo no meu vídeo de leituras de Dezembro O quarto livro que eu iria ler era Jane Eyre que era, se salvo erro para o desafio, um livro que já te recomendo há muito tempo ou agora que é, é realmente um livro que eu quero muito ler mas eu acho que é um livro que requer o seu tempo para ser livro e por isso mesmo eu não quis forçar a leitura e decidi continuar a lê-lo, mas ao meu ritmo ainda li 100 páginas do livro, mas o livro ainda é um bocadinho grande e está a ser difícil entrar um bocadinho na história porque tem muitas personagens e ações que me irritam e então é um livro que tem a ser lido em pequenas doses mas que estou com muita vontade de ler Participaram na LML Fusão? O que é que leram? Digam-me nos comentários Este é o wrap-up da Christmas Reading Party Eu vou deixar o link para a minha TBR para vocês verem que, afinal, a coisa não correu assim tão linearmente como era suposto Havia 5 desafios e eu cumpri os 5 desafios O primeiro livro que eu li foi um livro para o desafio Um livro que te transmita conforto E o livro que eu li foi o Letters from Father Christmas do Tolkien Foi um livro que eu adorei E é um livro que quero reler imensas vezes Vá, reler uma vez por ano, parece-me bem Depois o desafio Um livro que te faça lembrar a infância How Grinch Stole Christmas do Dr. Seuss É um livro ilustrado É um livro muito pequenino Mas que é fantástico Com uma mensagem muito atual Apesar do livro ter mais de 50 anos E que, recomendo É simplesmente divinal Para o desafio Um livro que te lembra o Natal Podia ter escolhido qualquer um dos outros 2 livros que eu já tinha lido Mas decidi ler mais um E esse livro foi o Christmas Books do Sharon Dickens Bem, na verdade eu não li o livro todo Li apenas 2 contos O primeiro que gostei muito Que foi a Christmas Carol O segundo O The Chines Não gostei tanto E por isso mesmo decidi não continuar a ler o livro E deixar os outros 3 contos Para o ano que vem O quarto desafio Seria um livro que te tenha sido oferecido E eu escolhi A Valsa do Adeus De Milan Kundera Ora, Milan Kundera não é um autor muito fácil de ler Ele normalmente gosta de retratar assim A condição humana E as pessoas no seu Não diria no seu pior Mas está lá perto Pessoas Ele normalmente retrata pessoas A serem pessoas Com as suas questões Com os seus existencialismos todos É um autor que eu gosto muito E por isso mesmo Eu gostei Acabei por gostar Do livro Mas Aviso Que não é um livro fácil Mas deixam-me com um dilema Que é Eu já não tenho mais nenhum livro do autor para ler Na minha estante O que significa que vou ter que procurar mais livros dele É The Struggle is Real A Sério E por último O desafio era Ler um livro do teu género preferido Eu tenho vários livros Do Que são do meu género Que são os géneros preferidos Crime Thrillers Fantasia Mas eu escolhi Horror E escolhi o livro The Thief of Always Do Clive Barker Eu Foi o segundo livro que eu li do Clive Barker Este livro é mais É um livro infantil juvenil E eu adorei O livro Por acaso eu tinha uma pequena parte Que também estava relacionada com o Natal Portanto 4 em 5 livros relacionados com o Natal Não era um desafio Mas eu filmo na mesma Estes foram os livros que eu li para a Christmas Reading Party E vocês O que é que leram? Digam-me nos comentários E se ficaram interessados em algum destes livros E saber mais coisas sobre os livros que eu li Vou deixar o link para os livros lidos em Dezembro E para o vídeo de opinião dos livros natalícios Li imensos livros para a Potteraton E dos dois desafios cumpri oito deles Fantástico Vamos saber quais? O segundo desafio da Potteraton era Ler um género literário que tenhas descoberto há pouco tempo E que até gostaste Eu escolhi um livro de ficção científica E o livro que eu li foi Do Androids Dream of Electric Sheep Do Philip K. Dick Adorei, adorei Eu já falei montes vezes sobre este livro Não vou dizer mais nada Se quiserem saber mais Vejam o vídeo das leituras de Dezembro Para o desafio número 3 Li um livro de um autor popular Bem, e toda a gente E mais alguém Anda a falar deste autor Do Brandon Sanderson Principalmente porque ele esteve cá em Portugal há pouco tempo Por isso mesmo foi um boom assim Fantástico E o que é que eu li? Li o Final Empire O primeiro livro da série Da série Mistborn Quarto desafio Eu li dois livros para este desafio E o desafio era Inicia uma saga barra série Ou ler um livro com mais de 400 páginas Qualquer um deles Dá para qualquer um dos desafios Um dos livros foi o The Final Empire Do Brandon Sanderson E o outro foi acabar de ler o livro The Witching Hour De Anne Rice Que é o primeiro da trilogia Da série Mayfair Witches O quinto desafio era fazer Uma leitura em conjunto E eu não fiz Nem uma Nem duas Mas três O primeiro livro que li em conjunto Foi O Exorcista Do William Peter Blatty E li em conjunto com a Dora O segundo livro que li em conjunto Foi o The Final Empire Do Brandon Sanderson Eu li com três meninas Mas não contei os nomes delas Desculpem Esqueci E o terceiro livro foi O Letters from Father Christmas Que li em conjunto com a Patricia O sexto desafio Lê um livro cujo protagonista Seja um rapaz ou homem Ou cuja capa gostes E o livro que eu escolhi E que li Dava para as duas E é o The Thief of Always Do Clive Barker Sétimo desafio Leia um livro de fantasia Ou outro género E para este desafio O que é que eu li? The Final Empire Do Brandon Sanderson O oitavo desafio Leia um livro Ou conto relacionado Com a quadra natalícia E para este eu li Três O Letters from Father Christmas Do Tolkien O How Grinch Stole Christmas Do Dr. Seuss E o Christmas Books Do Charles Dickens Fiz um vídeo de opinião Sobre estes três livros Que publiquei No dia de Natal O décimo desafio Era Ler um trailer Ou um livro de terror Eu li Dois livros de terror O Exorcista Do William Peter Blatty E o The Hellbound Heart Do Clive Barker Foram estes Os livros Que eu li Li no total De nove livros E comprei Oito desafios Como é que vos correu A vossa maratona Para o Tarotone Digam-me nos comentários E Até o próximo vídeo O